Candidato, agora para entender melhor a sua proposta, no que essa polícia da cidade de São Paulo se difere do que hoje é a GCM? Além do que o senhor falou de algumas pessoas atuarem sem uniforme, quais seriam as principais diferenciações do papel que a GCM já tem hoje? Na verdade é uma questão até de prestígio, né? Tá certo? A guarda, você já imagina o seguinte, tá aguardando alguma coisa. Na verdade não, a polícia é uma polícia que pode combater o crime e pode combater também o criminoso. Então é com papel de polícia mesmo. É com papel de polícia, sim, equipada e com condições de fazer o papel de polícia. Equipada ou desarmada? Equipada, armada e bem armada. Não é andando com 38, com pequenas pistolas. Nós temos que ter condições de combater o crime de verdade. Mas nós vamos dar muita ênfase à questão da inteligência, que eu acho que a inteligência, quando eu falo de não uniformizados, são as pessoas que estão andando pela rua que podem trazer as informações, sem que você ou qualquer pessoa saiba que seja um policial, para que traga as informações, para que a inteligência da polícia, aí nos moldes, como eu digo, por exemplo, se a gente for citar Nova Iorque, Nova Iorque tem 30 mil, mais de 30 mil efetivos dentro da cidade de Nova Iorque, que é mais ou menos parecido com São Paulo em termos de tamanho. Então, se a gente tem condições de aumentar, eu acho que a cidade tem que decidir. Eu quero pagar pela segurança? Vamos pagar pela segurança. Vamos equipar, vamos treinar melhor e prestigiar o policial, que é a polícia da cidade de São Paulo. Obrigado. Obrigado.